Vamos entrar agora mais propriamente no Balance Core Card. Veja, o BSC é dividido em quatro perspectivas. Eu vou comentar aqui agora. A primeira perspectiva, de cima para baixo, você tendo lá a sua missão, a sua visão, seus valores. Aí você vem agora na perspectiva financeira. É a primeira perspectiva de cima para baixo. Muito embora o BSC a gente lê de baixo para cima. Isso eu vou mostrar quando a gente estiver vendo o mapa estratégico. Então, o que é que corresponde à perspectiva financeira? E o que é perspectiva? Na perspectiva financeira, você tem que responder a seguinte pergunta. Quais são as expectativas de nossos acionistas em termos de desempenho financeiro? Então, tudo parte por aí. Ah, eu quero faturar X milhões, o acionista quer uma margem de lucro de tanto. Então, são essas respostas que você tem que ter na perspectiva financeira. Na perspectiva logo abaixo, a gente tem a perspectiva do cliente. Afinal de contas, o dinheiro vem das vendas que é feita aos clientes, obviamente. Então, para você construir os objetivos na perspectiva do cliente, você tem que se perguntar. Para atingir os objetivos financeiros, como criamos valor para nossos clientes? Então, nesse momento é onde você foca e pensa no cliente. Geralmente está associado a atendimento, a retenção, a manter satisfação, a inovação. Vários temas estão associados aqui à perspectiva de cliente. A perspectiva logo abaixo está associada aos processos internos. Quando você estiver trabalhando nos processos internos, você deve se perguntar. Em que processos devemos ser excelentes para satisfazer nossos clientes e acionistas? Aí, aqui é onde você entra com automatização de processo, melhoria de processo, qualidade do produto. Então, está associado às engrenagens táticas da empresa, está associado ao dia a dia da empresa, da operação. E a perspectiva mais embaixo, que é a base de todas as perspectivas, ela é a de aprendizado e crescimento. Quando você estiver trabalhando nela, você vai se perguntar. Como alinhamos nossos ativos intangíveis, quais são eles? Pessoas, sistemas e cultura, para melhorar os processos internos. Então, quando você estiver trabalhando na aprendizagem e crescimento, você vai estar pensando em pessoas, sistemas e na própria cultura da empresa. Então, quais os treinamentos que eu vou dar à minha equipe? Vou ter um plano de cargos e salários? Vou ter metas e recompensação para um desempenho? Vou implantar um determinado sistema? Vou tentar criar cultura com determinados valores? Então, tudo isso está aí na perspectiva inicial. Como eu comentei lá, os valores são importantes para que você tenha uma empresa transparente, uma empresa segura, confiável. Então, agora que a gente já entendeu as quatro perspectivas, vamos avançando no tema do Balance Scorecard. Quais são as etapas na criação do mapa estratégico? Veja bem, o produto final que a gente vai ter aqui, quando a gente terminar essa série de vídeos, vai ser o quê? Um mapa estratégico, onde você tenha os indicadores de desempenho, metas de desempenho, as iniciativas estratégicas e um plano de ação, tá bom? Então, primeiro você tem que fazer aqui, definir os objetivos, definir o que a empresa deseja alcançar em cada perspectiva. Então, vamos lá, você está lá agora criando, trabalhando na perspectiva financeira. Quais são os objetivos daquela perspectiva financeira? Você quer o quê? Reduzir custo? Você quer aumentar o faturamento? Você quer aumentar a rentabilidade? Então, você tem que definir quais são os objetivos. São coisas macros. Geralmente, você começa com um verbo assim, tá? Aumentar o faturamento. Não vai dizer ainda de x% porque isso vai estar nos indicadores. Eu chego mais lá embaixo. Então, ele é basicamente assim. Uma frase começa com um verbo, que é uma ação do que você vai fazer. Reduzir custo, melhorar margem. Sempre assim, um verbo de alguma coisa voltada àquela questão financeira. Depois que você montou a financeira, você vai se perguntar o seguinte. Você vai definir, o segundo passo é definir os indicadores para cada objetivo. O que é que acontece? Você vai indicar, né? Os indicadores, eles vão indicar o desempenho da empresa referente a cada objetivo definido. Então, vamos lá no exemplo ainda da perspectiva financeira. Diga que o seu objetivo seja aumentar o faturamento. Aí você vai colocar o indicador, que é tipo em 30%. Veja, você já tem um objetivo aumentar o faturamento e vai ter um indicador que é algo que você vai conseguir mensurar, tipo em 30%. E depois você vai definir as metas. É o próximo passo. Em função dos indicadores. Qual o nível de performance esperado que se deve atingir, certo? Para eu atingir 30% é a mais no meu faturamento, eu vou precisar definir algumas metas. E essas metas, elas vão se transformar no quarto passo, que seria as ações, as iniciativas. Ou seja, isso aí pode virar em ação, pode virar em um projeto. Ou programas de projetos, que são programas, é um conjunto de projetos. E o que é um projeto? Um conjunto de ações. Quando você tem uma ação isolada, você não precisa criar um projeto. Mas quando você tem várias ações, você pode incorporar isso dentro de um projeto. E se você tem vários projetos, você pode criar um programa, certo? Então, isso aqui são os quatro passos na hora que você estiver construindo o seu mapa estratégico. Eu vou apresentar para você aqui o mapa estratégico que a gente montou da Atos Capital, que vai servir de exemplo para você facilitar a sua aprendizagem e montar o seu aí no seu negócio. Outra coisa importante aqui, é que você tem que alinhar todas as iniciativas da empresa aos objetivos. Então, o que acontece? Iniciativas da empresa que não estiver alinhada a um objetivo, ela simplesmente deve ser ignorada, não deve ser feita, ela deve ser abortada. Eu estou mostrando aqui um mapa, onde você vai ter os objetivos por perspectiva, certo? Então, você vai ter os objetivos da perspectiva financeira, os objetivos da perspectiva cliente, processo e aprendizagem. E você vai ter a iniciativa 1, 2, 3, 4, 5. E sempre você vai se perguntar, Essa iniciativa 1 aqui, ela está associada, ela vai ajudar, ela vai atender qual o objetivo? Dos quatro perspectivas, de um dos quatro. Se ele não atender nenhum, você não precisa nem fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma companhia aérea que tem como visão, ser a mais barata, a companhia aérea de passagens mais barata. E uma certa vez, a área de marketing chegou para conversar com a alta direção da companhia, comentando que vários dos seus clientes estavam pedindo para incluir nas viagens frango com salada, tem a refeição de frango com salada. E aí o que acontece? Essa companhia tem um objetivo muito claro. E o executivo, o estrategista perguntou, veja, esse tipo de pergunta, vocês mesmos têm que ter autonomia de responder. Sempre da seguinte forma, frango com salada vai fazer com que eu me torne a companhia mais barata? Se sim, você faz. Se frango com salada não vai lhe ajudar, então você não faz. Veja, toda iniciativa da companhia tem que estar alinhada aos objetivos. de uma das quatro perspectivas. Simples assim. E quando você tem todas as pessoas da empresa sabendo qual é o norte, qual o rumo, fica mais fácil delas tomarem as decisões. Eu entendo assim, que a decisão tem que estar descentralizada. As pessoas têm que ter certos níveis de autonomia para tomar as decisões da empresa. Não pode ficar dependendo sempre da direção. Para qualquer decisão, tomar a decisão pedindo autorização da direção. Ela tem que estar alinhada com a estratégia e o planejamento. Porque assim, as coisas andam com mais velocidade. E o indivíduo que está ali dentro, ele assume um protagonismo dentro das empresas. Você tem que buscar isso dentro da sua empresa, acreditar nas pessoas, acreditar nos processos, para que tudo funcione independente de você. Então vamos dar seguimento aqui. Vamos lá.